Olá, eu sou Selma Ferreira do Passaporte Brasileiro para a Conect TV Algarve e tenho uma alegria, e vocês não podem imaginar a alegria que eu tenho de ter comigo aqui hoje o Dedé Vargas. É um querido amigo, um homem maravilhoso, um ser de luz enorme e um artista muito talentoso. Dedé, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceito esse meu convite de estar conosco no Passaporte Brasileiro. Muito obrigado, querida Selma, obrigado por essa apresentação. Saiba que a recíproca é totalmente verdadeira, eu te admiro muito, você é uma pessoa com uma capacidade enorme e esse problema tem a tua cara, obrigado. Não, é uma alegria, Dedé. Eu queria partilhar com as pessoas o artista que você é, eu acho que isso é que faz sentido nesse seu momento. E o que me marcou muito foi ver a festa que você organizou no 7 de setembro na Argentina. Conta pra gente onde é que foi, como é que foi essa organização e a participação de muitos grupos, de vários artistas. Eu queria muito que você partilhasse com a gente essa sua experiência, que nos chegou sendo maravilhosa. Pois é, sabe que a cultura, a arte sempre teve nas minhas veias, assim, desde cedo. E eu acabei indo pra outro lado, eu acabei fazendo engenharia civil, que não tinha muito a ver comigo. Aí eu, assim, trabalhei por 10 anos, aí eu tinha 30 anos, né? Eu vou abandonar tudo isso aqui e eu vou me dedicar pra aquilo que eu curto, que é a música, a produção cultural, a fotografia. E as coisas foram acontecendo, Selma, foram abrindo portas de uma forma, assim, que nem eu imaginava de estar onde estou hoje, que a arte, cultura fosse me levar, né? E esse caminho da nossa festa também, a gente descobriu o caminho das pedras pra fazer uma festa brasileira no exterior, né? Fazendo associativismo com as prefeituras, com o pessoal de capital brasileiro aqui em Mendoza. E nós começamos bem pequenininho lá em 2010, uma festa, e hoje estamos com a 12ª festa. E realmente é uma referência, a festa não só em Mendoza, onde eu vivo, mas também em toda a Argentina. A festa virou uma referência, assim, também mundial, né? Porque essa festa virou um manual, um manual que foi exportado pros conselhos de todo mundo. E alguns conselhos replicaram nas suas jurisdições, né? Eu estive na Grécia uma vez, e a menina disse, Dedé, você foi que fez aquele manual, nossa festa foi feita a partir daquele manual. Você fez, assim, previsão até de banheiros químicos. Então, puxa, né? É isso, você tá fazendo aquilo que é, assim, verdade pra você. Então, é uma alegria. Isso é muito bonito, né, Dedé? Dedé, eu só queria dar uma enquadrada aqui, se você não se importar. Você falou em conselhos. O que são conselhos, rapidamente, só porque no conceito geral, né? O nosso público não reconhece isso. Lembra que nós temos que ir no Brasil e fora dele. Claro. Onde há um consulado brasileiro no mundo, existe um conselho de cidadãos brasileiros. Nós somos um nexo, um elo entre a comunidade local e o consulado. E, assim, trabalhamos com essas políticas públicas para o bem-estar dos nossos compatriotas mundo afora. Somos voluntários, mas com aquele gosto enorme, com aquele sabor. Que bonito, Dedé, que bonito. Um voluntário assim, que sorte da sua diáspora, né? E diáspora é o conceito dos brasileiros que estão naquela região, não é isso? Ai, que maravilha. Dedé, então me explica bem como é que funciona a sua organização. Você, enquanto empresário, mas você também canta, você reúne outros grupos, são pessoas voluntárias, são artistas amadores, artistas profissionais. Como é que funcionou isso? Eu faço de tudo um pouco, assim, né? A subiixo bacana. Na verdade, essa festa, nós sabemos que é uma festa para o 7 de setembro, né? Que é uma festa que em todo o mundo, ela se chama Brazilian Day. Ok. Então, nós aqui não chamamos Brazilian Day. Nós chamamos festas de confraternização de Brasil e Menúcia. Nós vamos confraternizar com os nossos irmãos aqui, que nos acolheram. Então, nós abrimos espaços para eles. Eles vêm jogar caboeira conosco. Eles têm grupos de bossa nova, de música brasileira. É uma confraternização. Nesse dia, nesse parque que nós estamos, nessa praça que nós estamos, não existe fronteiras, não existe uma língua, né? Nem, assim, espanhol e portuguesa. A gente fala, assim, portunhol. Então, é uma grande confraternização, que não é só nós, brasileiros, irmos ajar lá e, assim, fazer um show. Não, eles fazem parte da festa. E também, também tem um, assim, um outro detalhe. Nós fazemos essa festa, desse evento, assim, festivo, com caráter solidário. Nós arrecadamos alimentos à entrada. E esse ano, nós arrecadamos cerca de 700 quilos de alimento. E vamos fazer uma doação. Isso a gente faz todos os anos. A gente acredita nisso, né? Porque a Argentina ainda é um país que sofre muito, né? Com pobreza. Então, a gente acha que a gente também tem que estar ajudando o pessoal local, né? Não só a nossa diáspora. Então, é uma festa cultural que você... Não usa o nome Brazilian Day para não dar a sensação que são só brasileiros permitidos, é isso? É para dar aquela sensação de união, né? Eu estou na sua terra, você me acolheu, então eu te acolho agora nessa nossa festa, que não é só nossa, é nossa de brasileiro, é nossa de povo junto, vivendo e tendo as mesmas dificuldades. É esse o sentido, então. É mais lindo, né? É mais inclusivo, é mais participativo. Afinal, a gente está aqui nessa terra, né? Que eles nos, assim, recebem também. E você sabe que esse seu programa, assim, se chama Passaporte BR. Aí, quando eu vi o nome Passaporte BR, digo, qual é o nosso passaporte no mundo, Selma? Olha, aqui o nosso programa é o Passaporte Brasileiro mesmo, né? Mas qual é o nosso passaporte? Eu acho que a gente deveria ser passaporte do mundo, né? Passaporte... Ai, alma aberta. Olha, vamos criar um passaporte alma aberta? Porque, na realidade... Não, o nosso passaporte no mundo, sabe qual é? Qual é? É a nossa cultura. Ah, sim! A nossa cultura abre as cordas no mundo. Nossa, levei um tapa agora na cara. Ah, que lindo! Amei! Obrigada por me devolver para o que é a essência da gente, é isso mesmo. É, enquanto a gente pensar nisso, e é uma coisa natural, sabe? É uma coisa natural. Eu vi aqui na página da prefeitura, que nos apoia, que nos ajuda, eles colocaram o nosso flyer lá, né? Festa Brasileira em Mendoza, tal, tal. Aí eu fui ver, tinha 300 curtidas e tudo mais, assim. Aí eu vi, ao lado, as outras festas, outros eventos deles, né? Tinha seis, dez. Aí eu fiquei meio assim, eu digo, puxa vida, né? Como a gente chama atenção, né? O brasileiro chama atenção, já esse nosso tom, né? Esse tom mais suave. O espanhol é uma língua um pouco mais, digamos, bruta, né? Assim, na forma de falar. Aí você vem com aquele português, você vem com música, você vem com capoeira, comida. Aí é o nosso passaporte. É uma integração, né? É uma integração muito bonita. Nós tivemos aqui uma festa muito bonita, a Festa do Milho, aqui no Algarve também, semana passada. E a gente via essa participação, essa alegria, essa maneira de ser do brasileiro. Quando ele está no exterior, ele consegue transmitir as duas coisas, né? A preocupação da sua sobrevivência, mas também a alegria de ser e a alegria de estar, a alegria de partilhar aquilo que é cultura brasileira. Isso é muito bonito. Mas, Dedé, pulando um pouquinho, escapando um pouquinho aqui da Festa Brasileira. Na Festa Brasileira, o Dedé Vargas cantou. É verdade, é verdade. Eu comecei a festa dando oportunidade para todos, né? E lá pelo terceiro, quarto ano, eu disse, puxa vida, eu tenho uma banda, eu canto, né? Por que eu não entrar nessa festa também? Lógico! E aí foi criado o grupo Deré e Los Malucos, né? Eu adoro Los Malucos! Tem muita música para a festa, dançante, inclusive ontem, ontem nós fizemos uma festa linda aqui, em um local que quer ser a Casa Brasileira em Mendoza, um local maravilhoso. E Dedé e Los Malucos tocaram, eu estou um pouco de, assim, ressaca hoje. Olha, não era para contar para ninguém, amigo, a gente está aqui. É aquela ressaca gostosa, é aquela ressaca gostosa, porque você vê as pessoas curtindo o show, dançando, animadas. Tanto que quando eu entrei e comecei o show, eu disse, a minha função hoje aqui é divertir vocês. É fazer com que vocês passem uma noite linda, essa é a minha função aqui, né? Não é uma função para a gente se mostrar, é uma função para a gente passar alguma coisa linda para o outro e que isso tenha diferença na vida deles, já que essas pessoas, às vezes, passam um dia muito forte de trabalho, uma semana dura, né? Então, esse é o momento para se relaxar. E foi assim, puxa, teve gente que nem era daqui de Mendoza, que eles estavam passeando aqui, e eu vi que dançavam o tempo todo. Aí, no final, eu passei e era, vem cá, vem cá, quero dizer para ti, nem no Brasil eu tinha curtido uma festa tão linda como essa, obrigada. Olha, que delícia, que carimbou. Essas coisas, você sabe, né? Que não tem preço, assim, não tem. Então, é o que nos dá, é o que nos... É o que me mantém vivo, assim, sabe? Essas coisas. Esse nosso trabalho voluntário e também música, né? E fala para mim, Dedé, ser artista na Argentina, ser artista brasileiro na Argentina. Eu sei... Olha, pula para a minha parte o ser artista, porque ser artista é uma coisa sempre que é muito difícil, né? O artista brasileiro fala das dificuldades no Brasil. Mas como é que é transportar a sua arte, transportar a vontade de fazer, transportar esse movimento de produção artística também, que você também faz organizando festas e promovendo outros artistas, e pegar uma música do Caetano ou misturá-la em espanhol e português e vender no sentido de distribuir isso para as pessoas? Como é que é ser artista assim e na Argentina? É um desafio, é um desafio constante, assim, porque a gente está meio que lutando sempre contra a maré, né? Contra a maré porque você ser advogado, você ser engenheiro, você ser médico, você vai lá no seu consultório, você bota uma placa lá assim na frente, né? Doutor, fulano, médico, você já se aprovou, você é, será psicólogo ou assim. Artista não, né? O artista tem que estar o tempo todo provando, você tem que demonstrar que você tem valor, aí fica meio complicado você mesmo vender o seu show, você dizer, olha, compre meu show, vá no meu show, porque é assim bom, né? Então é um pouco complicado essa vida de artista. E como dizia Cazuza, ele dizia assim, e ser artista no nosso convívio é pelo inferno e céu de todo dia, né? Então é mais ou menos por aí, a gente está sempre batalhando, mas a minha vida foi sempre marcada assim, de lutar contra a corrente, de sempre estar no sentido contrário do que, daquele caminho mais fácil, né? Daquilo que o mundo foi feito, né? O mundo foi feito para as pessoas assim, 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 né? E eu estava quase sempre na contramão, assim. Imagina, imagina você, porque você consegue o que você faz. Vamos lá, Dedé é cantor, produtor, Dedé é fotógrafo. Isso ajuda na sua música? Essa estética, porque na realidade a gente ouve isso, e é um conjunto estético formado, né? A música que embala a pessoa que sabe organizar aquilo, e a fotografia que vem dar aquele suavizar, né? Aquela vontade de fazer bonito, não só de fazer um sonoro bom, mas o bonito que as pessoas olhem e vejam. E eu tenho a sensação de que quando eu te ouço cantar, às vezes, eu vejo. Eu não só ouço, eu vejo. Parece que a estética também se transforma na tua voz e na forma como você passa isso para as pessoas. Isso é uma verdade, Dedé? É uma verdade, é uma verdade que o artista, né? Na verdade, ele produz, ele produz para se libertar daquilo, né? Porque aquilo está assim latente, aquilo está assim chamando, é um dever, é uma missão, você quer mostrar isso, você tem isso para mostrar, e você sabe que você veio para isso, né? E que você tem essa capacidade. Lógico que você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que sacar o melhor de você, né? Você não pode se comparar com os melhores artistas do mundo, porque não, é você, é o seu talento, mas você não tem que se limitar a tirar o seu médio, você tem que ser bom, né? Você tem que estudar e tal. Então, eu estou sempre nessa transformação, mas eu sempre tive, em toda a minha vida, tudo foi muito visual para mim, sabe? Tudo assim, até cinema, até livros, eu tenho uma certa dificuldade com livros, confesso isso, mas eu vejo documentais, eu vejo biografias que compensam um pouco. Então, é muito visual. Eu lembro daqueles discos que vinha, assim, era e eu adorava aquelas capas, eu olhava. As capas eram super importantes, né? Aquilo de valor enorme, era metade do disco. Era metade do novo play, era você ver a capa. Então, quando eu chego em Mendoza, e eu vejo essa terra tão linda aqui, que tem o Aconcagua, que a gente está na fronteira com o Chile, Cordilheira dos Andes, né? Digo assim, puxa vida, eu sempre estudei isso aqui, agora eu estou aqui. E aí eu vi que aqui na Argentina não tinha um livro que mostrasse um pouco dessas paisagens mendocinas. Então, aí eu comecei um trabalho, primeiro uma pesquisa de mercado, livrarias e tal, 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 tal. E depois eu comecei, assim, a viajar por todo o estado. Eu passei cinco anos viajando, graças a Deus, eu pude fazer uma logística. E depois desses cinco anos, em 2015, eu lancei o livro Mendoza Natural, que foi um livro de fotografias e de cultura mendocina, que, por sorte, ele já está esgotado, e ele viajou o mundo. A gente fez exposições na Grécia, na Suíça, no Porto, com você lá também, a gente fez aquela ex por lá também, né? Então, essas coisas, elas estão muito ligadas para mim, o livro, e agora também tem muito essa coisa de você querer mostrar aquilo que é valioso para você, para os seus amigos, para os outros. Então, pensando nisso, com a pandemia, eu comecei de novo a cantar, coloquei um estúdio, e aí eu disse assim, puxa vida, tem tanta música brasileira que eu queria mostrar para os meus amigos aqui. Então, aí um dia, na cama dormindo, eu levanto canciones hermanas. Foi uma coisa louca, assim, de claro, é isso, é isso. Então, eu comecei a fazer um álbum chamado canciones hermanas, onde eu faço versões de temas em português para o espanhol, e também convido amigos daqui, músicos, cantores, cantoras. Então, é tudo uma confraternização, realmente, né? É o que eu gosto, né? Eu gosto dessa mistura, essa mistura. A gente brasileira, a gente tem que misturar para ver o que vai dar, né? Exatamente. Então, essas coisas, veio assim o livro, veio a parte da produção cultural, que eu aprendi muito também com o conselho, com essas conferências que nós fazemos para os brasileiros do mundo, que a gente aprendeu muito isso. E depois veio a parte da banda, que já faz oito anos, e a parte agora que eu estou fazendo do álbum canciones hermanas. Tudo assim fecha, né? É um ciclo. Fecha não, né, Dedé? É, porque quando começar a fechar, você vai achar uma coisa para poder... Para poder aumentar o ciclo e criar uma coisa. Eu não estou vendo você ficar parado. Dedé, um objetivo para você hoje? Ah, o objetivo é ser feliz. Não tem outro assim. E a gente entende que ser feliz é você fazer, pelo menos, as pessoas que estão no teu entorno felizes, né? Acho que é aquela história de querer mudar o mundo, assim, eu já sei que não vou mudar, mas o meu mundo ser que eu posso mudar, né? Eu posso mudar o mundo do meu companheiro, eu posso mudar o mundo do meu vizinho, aqui, sabe? As pessoas que convivem comigo, com a banda, a mensagem que a gente leva, a gente pode mudar. Então, é isso. Esse não tem outro objetivo, assim. E, como diz o Zeca, deixa a vida me levar. Deixa, deixa. Eu nunca imaginei que eu ia morar em Mendoza e que eu ia ser, assim, fotógrafo. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Então, a fotografia foi que me encontrou, assim. Então, deixa a vida me levar. Vamos embora. E nesse deixa a vida me levar, qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas à vossa volta? Infelizmente, o nosso tempo é mais ou menos assim, então eu queria que você encerrasse para a gente com uma mensagem, algo que você acha que faz sentido e que nós possamos absorver. Eu sei que vai soar meio, assim, clichê, né? Mas não tem outra. Todas as pessoas que eu conheço, assim, no mundo e tal, meus amigos, todos querem ter uma vida melhor, querem ter um emprego melhor, ganhar melhor, querem ter um companheiro ou companheira melhor. Mas eu aprendi que só querer não basta, entendeu? A gente tem que querer muito. A gente tem que querer muito, senão não rola, sabe? E tudo que tu consegue sem esforço não faz sentido, porque é o caminho que nos fortalece. É tu chegar um passo mais e dizer puxa vida, eu assim venci isso, sabe? Não faz sentido se eu, assim, de repente cair de helicóptero aqui, tirar foto lá, assim, de cima. Não, é mais legal que eu suba a montanha, sabe? Que eu me canse um pouquinho. E aí depois eu digo, puxa vida, eu pude vencer isso. Então, eu vou tentar um pouco mais. Eu vou tentar um pouquinho mais. É isso que faz sentido pra gente. É o caminho, né? Não é... Que bonito, Dedé. Olha, eu te agradeço mesmo que essa mensagem me tocou particularmente hoje. Então, pra todos vocês, escolham o vosso caminho. Sigam o vosso caminho. Dedé, o teu caminho é lindo. Tenho um orgulho muito grande de poder te chamar de hermano, de chamar de amigo, de ter você perto de mim, no coração. Muito obrigada por partilhar essa amizade comigo, que eu sei que ele é partilhado. E uma alegria enorme ter você. E espero que a gente possa se ver em breve, tá bom, meu amigo? Muito em breve. Com certeza. Com certeza, querida. Parabéns, parabéns pelo seu programa. E, puxa vida, eu admiro tanto você que isso aqui mais assim parece um papo de amigos e é mesmo, né? Mas é mesmo, querida. Admiro você. Puxa, você tem uma capacidade, uma simpatia, esse programa tem a tua cara. Conta comigo e eu te espero aqui em Mendoza. Estou indo. Estou indo. Meu caminho vai me levar aí. Meu caminho vai me levar aí. Vai sim, com certeza. Enquanto meu caminho também vai me levar a Mendoza, eu quero que meu caminho seja livre para esse programa, para que a gente possa crescer, para que todos nós juntos possamos crescer e ser felizes, como o Dedé disse. Então, muito feliz. Eu me despeço de vocês. Eu sou Selma Ferreira, com o Passaporte Brasileiro, da Conex TV Algarve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho